Bom, pra começar vocês vão precisar de duas tiras de papelão de mais ou menos 1,20m, duas tiras iguais e aí eu comecei a pintar com tinta cinza Depois que a tinta cinza estiver seca, eu peguei um pincel duro e fui borrando, borrocando com tinta preta e também fazendo uma divisão como se fosse pedra, sabe? Se fosse a marcação da pedra da coluna do cemitério Com uma cartolina preta, comecei a escrever cemitério para poder cortar as letras Com as letras já cortadas, eu fui colando as letras em um fio de barbante tanto em cima da letra como embaixo, para que a palavra cemitério fique bem esticadinha Com outro pedaço de papelão, eu comecei a cortar em forma de lápide Eu fiz lápides tanto oval como retinha, sabe? Retangulares Em seguida, depois que eles já estiverem cortados, eu pintei tudo de cinza E fui escrevendo hippie, o nome da pessoa, eu fui inventando o que escrever na lápide E aí 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 Para a montagem da mesa, eu comecei a cobrir a mesa com panos escuros Porque como a minha mesa, ela é muito fofinha, sabe? Com arebescos bem fofinhos Eu cobri ela com panos escuros para ficar mais na cara do Halloween E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.